Eeeh mulher, tá com o cabelo bagaçado, mas só tá podendo comprar uma máscara só e quer usá-la pra todas as etapas do cronograma? Ou você tem uma máscara que você quer multiplicar o efeito dela, quer usar mais vezes porque a máscara já é babadeira? Então vem que eu vou lhe ensinar a potencializar suas máscaras com dicas baratíssimas e maravilhosas pra você multiplicar o efeito da sua máscara e ter vários resultados com os produtos super babadeiros maravilhosos. Eu vou indicar essas duas máscaras pra vocês porque essa repositora de máscara, de massa, ela é ótima pra reconstruir o cabelo, pra etapa de reconstrução do seu cronograma capilar. Se você não sabe o que é cronograma e como fazer o cronograma, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. E essa mix de frutas, gente, tá pra não ser uma máscara mais cheirosa do que essa. E ela é muito, muito, muito hidratante. E sim, você pode misturar duas máscaras de efeito diferente. Eu gosto de misturar uma de nutrição com uma de reconstrução. E o primeiro item que você vai usar pra potencializar suas máscaras são óleos vegetais. Os óleos vão nutrir o seu cabelo, repor gordura, oleosidade, lipídios e nutrientes que o seu cabelo tá faltando. Cada óleo desse, de Skaff, ele tem uma função diferente. Então são óleos com propriedades que vão ter efeitos diferentes no cabelo de vocês. Pantovic, pra mim, é um xodózinho, gente. Eu uso, assim, aos litros. Eu uso no rosto, uso no cabelo, uso na pele. Ele é ótimo pra hidratar o cabelo, reconstruir e dar brilho aos fios e ajudar o crescimento capilar também. Leite de coco, sério. Teste em fazer receita caseira com leite de coco, já ensinei aqui no canal. É muito boa. Amido de milho, que é aquela boa e velha receita caseira das antigas. Já tem aqui no canal também. Ela super define os cachos. E pra quem tem cabelo liso, ela alinha os fios. Então serve pra todos os tipos de cabelo. Se você for loira, você pode potencializar também uma máscara com um matizador. E ampola. Gente, eu sou a louca dos olhos e a louca das ampolas. Porque, assim, essas revistinhas são pequenininhas, mas tem uma potência que só o senhor, viu? Eu amo. Eu tenho várias. Usa uma em cada vez que eu vou lavar o cabelo. Algumas você pode utilizar, inclusive, no couro cabeludo pra hidratar e ajudar o crescimento capilar. E, sério, fazem muita diferença. São baratinhas e potencializam muito o efeito das máscaras. E se você quiser, você pode dar todos esses ingredientes que eu mostrei aqui numa mesma misturinha, tá, gente? Olha o brilho que fica o cabelo com essa misturinha. Sério, eu amo demais. E aí uma dica é você não botar toalha no cabelo, tá, gente? Bota uma camisa de algodão. E olha como o cabelo fica super solto com essas misturinhas. Sério. E nesse vídeo aí que eu tô mostrando pra vocês, eu finalizei meu cabelo com uma finalização das gringas. Pra muita definição e volume, que eu já ensinei aqui no canal. Vou deixar aqui nos cartos também, pra vocês verem como eu tô finalizando meu cabelo. E o resultado é esse. Eu cacho soltos, volumosos, brilhosos, definidos e babadeiros. Porque aqui a gente só trabalha com lacres e só trabalhamos com fechação, não é mesmo? Então é isso. Assiste os vídeos anteriores. Um beijo. Até o próximo. E comenta qual sua misturinha favorita. Tchau.